Se quiser apoiar nosso canal e colaborar para a produção constante de conteúdo, é fácil. Basta clicar no link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará nos oferecendo um suporte valioso. Obrigado por estar conosco nesta jornada. Se você ainda não faz parte da nossa família no YouTube, convido você a se inscrever agora mesmo. Estamos preparando conteúdos incríveis para você. E claro, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e espalhar essa energia positiva. Estou dormindo agora algo em torno de 4 horas e meia. Que tipo de alimento devemos ingerir para que nossa vida atinja seu potencial máximo, no caso de um estudante universitário ou escolar? Então, que tipo de alimento? Devemos entender isso. Comida não é uma religião, comida não é uma cultura, comida é apenas o combustível para esta máquina. Sim. Podem existir aspectos culturais para os paladares. Podem até existir traços religiosos para a comida com o passar do tempo. Mas, essencialmente, comida é o combustível para este corpo. Portanto, com qual tipo de alimento ele funcionará? Com o mínimo de esforço dentro de si mesmo e com o máximo de impacto? Então, suponhamos que você compre um carro a gasolina e coloque diesel nele. Talvez ele ainda continue rodando, mas não no seu melhor. Do mesmo modo, você pode comer vários tipos de alimentos e ainda, de alguma maneira, ele funciona. Mas, aquelas comunidades que têm se alimentado com cuidado, você pode claramente ver uma diferença nítida na maneira como funcionam os níveis de inteligência e tudo mais. Então, na Índia, nós indicamos alimentos para cada pessoa de maneira diferente? Se você estiver fazendo trabalhos braçais, você come de uma maneira, porque você precisa de músculos. Se você estiver fazendo outros tipos de comércio e outros tipos de atividades, você come de outra maneira. Se você faz aulas de luta, sua alimentação é diferente. Agora, se você está interessado em educação, processos espirituais e aspectos mais sutis da vida, então você come de maneira diferente? Se você está estudando, uma das maiores dificuldades é manter o foco em algo. A droga do livro, desculpe-me, o maravilhoso livro que foi escrito, foi escrito para uma inteligência média, é uma prescrição comum, não foi escrito para o aluno brilhante, foi escrito de uma maneira que é uma prescrição comum. Todo mundo entende? Mas aquele livro, quanto esforço está sendo feito por um grande número de pessoas? Como eles têm que ler dez vezes para entender? Mas, você deita na sua cama e lê uma história de amor, você lembra de cada palavra? Sim ou não? Como pode? Então, não lhe falta memória, não lhe falta concentração, é apenas que aquele livro e você, a química não está funcionando. Portanto, o que você precisa é de um nível mais alto de foco, um nível mais alto de envolvimento, e outro grande inimigo de um estudante é, porque esse livro é como um tranquilizador, no momento em que você o abre? Estar no cinema até as duas horas da manhã, você está alerta? Abrir o livro às nove da manhã? Ali mesmo, você taca a cara nele? Portanto, o sono é um outro grande inimigo. Então, que tipo de alimento você deve comer para que não haja letargia no corpo? Na maneira iógica de ver as coisas, estamos observando tamas, rajas e sattva. Tamas significa inércia, rajas significa atividade, mas sem equilíbrio. Sattva significa um tipo de energia com equilíbrio absoluto. Quando você está na escola, você precisa de um tipo de energia muito equilibrado, porque você tem que se concentrar em algo que não é do seu interesse natural. Não é algo o qual esteja rolando uma química com você? Se tem uma química rolando, você está sempre focado naquilo, não é? Aqui não existe química, mas você tem que se concentrar naquilo. Para isso, você precisa de equilíbrio e de uma mente estável. Para isso, você precisa se alimentar de uma certa maneira. Para simplificar, a comida passa pelo seu corpo através do canal alimentar. Da sua boca até a saída anal, existe um canal. Através dele, ela passa indo por vários estágios de processo digestivo. Muitos de vocês estão na área de biologia, certo? Ela passa através do canal alimentar. Agora, começa com... O lábio. Aqui, se você olhar para isso, todos os herbívoros e carnívoros... Se você observar, no reino animal, existem herbívoros e carnívoros. São os dois segmentos principais de animais no mundo. Um come matéria vegetal, o outro come carne. Se você observar o canal alimentar, a maneira como é construído entre os herbívoros e carnívoros, existe uma diferença nítida. Tudo no ser humano sugere que você seja um herbívoro por natureza, mas em nome da sobrevivência, nós nos tornamos carnívoros. Se você observar o movimento, o movimento da mandíbula, todos os animais carnívoros têm somente ação de corte. Os herbívoros têm ação de corte e trituramento. Existem molares, mas os carnívoros não têm molares bem distribuídos. Eles têm somente incisivos, caninos, tudo se parece com dentes de corte. Então, eles só fazem isso? Todos os herbívoros fazem trituramento? O que você tem? Ambos. Portanto, você deve mastigar sua comida? O motivo pelo qual você deve mastigar sua comida é que você tem enzimas na sua saliva, em que, se você pega um pouco de arroz cru e o coloca na sua boca, somente por um minuto, você verá que ele se tornará doce aqui mesmo, porque bem aqui, os carboidratos estão sendo convertidos em açúcar, bem aqui. Portanto, se você comer adequadamente, então dizemos que aproximadamente de 30% a 50% da sua digestão deverá acontecer na sua boca. Então, essa parte do sistema digestivo está esperando alimentos semi-digeridos ou alimentos parcialmente digeridos? Mas, no momento, a maneira que estamos comendo, na maior parte, nós estamos colocando não somente alimentos indigestos, mas também alimentos parcialmente destruídos. Então, a quantidade de alimentos que você precisa consumir para ter a mesma quantidade de energia aumentou? Você está comendo muito mais alimentos do que você deveria comer para gerar aquela quantidade de energia? Por esta razão, existe inércia no corpo, porque ele tem que processar muito mais alimentos do que deveria. Existe inércia. Uma vez que existe inércia, a sua cota de sono aumenta. Quantas horas você dorme? Olá? Oito horas? Você está indo de acordo com a prescrição? Veja, não é que você tenha que negar sono para si, esta não é a questão, mas se você comer corretamente e fizer certas coisas com seu corpo, você verá que, sem esforço, dentro de três ou quatro semanas, você pode diminuir a sua cota de sono algo entre duas ou três horas. Uma hora e meia a três horas, facilmente, você pode diminuir, se você simplesmente comer conscientemente e apenas aprender a se sentar devidamente. Sabe, apenas a postura, a sua geometria do corpo e o que entra no sistema. Se você simplesmente cuidar dessas duas coisas, você verá que a cota de sono diminuirá simples assim. Vou lhe dizer, durante mais de 25 anos, eu me mantive em grande parte com uma média de duas horas e meia de sono. Agora estou ficando preguiçoso e estou dormindo algo em torno de quatro horas e meia, atualmente. Mais sete dias na semana, ok? 365 dias sem parar, ligado, 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 quase todos os dias. Minha filha não me ligou por um mês, eu perguntei qual é o problema, por que você não está me ligando? Ela disse, a cada seis horas você está em uma nova cidade, que diabos eu devo fazer? Eu disse, ok, é verdade. Em um dia, às vezes, percorremos três cidades. Portanto, é atividade sem parar. E hoje, muitas pessoas ao meu redor aprenderam a fazer isso. Mais de 100, 150 pessoas ao meu redor estão fazendo esse tipo de atividade. Com uma média de quatro horas de sono e sete dias na semana, eles estão ligados, ligados, ligados o tempo todo. E eles não estão irritados, não estão frustrados, estão alegres e são maravilhosos? A razão disso é, há vários aspectos nisso, mas um aspecto importante é o alimento. Como você come? Não somente o que você come, como você come é também muito importante, porque o alimento é algo vivo. Uma coisa simples que todas vocês podem fazer é, vejam vários problemas de saúde, problemas de letargia, problemas de concentração. Simplesmente mude de 40% a 50% dos alimentos para a sua forma crua. Isto significa que estão vivos? Tem que ser uma célula viva? Pode ser um legume, pode ser uma fruta, pode ser nozes, pode ser grão germinado. Pelo menos de 40% a 50%, o alimento que você come deve estar vivo? Você come alimento morto e quer viver? Isto é um pouco difícil de se fazer? Porque agora você terá que ressuscitar os mortos? Mas se você comer alimentos vivos, algo que você verá é o estado da sua mente, o seu foco e a sua cota de sono. E além do mais, ficar acordado não é o suficiente, você tem que ficar alerta, não é? O quão alerta você está, o quão concentrado você está, somente até esse ponto tudo no mundo se abre para você, não é? É o nível de concentração que determinará se o mundo se abrirá para você ou não, não é? E mais um aspecto da vida, mais um aspecto do alimento é que quando você consome algo, isso deve ser de um código genético simples, no sentido de que deve ter um software bem simples. Legumes, frutas, nozes, grãos, eles são muito simples. Mais complicado significa que o alimento animal se torna mais e mais complicado. Suponhamos que você coma um animal que tem alguma quantidade de emoção e uma vida própria. Agora, o código dele, nós estamos falando sobre isso? Seu corpo é somente uma acumulação de memória, que significa um certo software, não é? Este é o software mais complexo. O software humano é o software mais complexo de todas as criaturas no planeta. Portanto, se você comer um animal, particularmente um mamífero, se você o comer, ele tem um tipo de complexidade semelhante, talvez não tão complexo quanto este, um nível de complexidade semelhante, porque tem pensamento e emoção própria. Agora, para você quebrar aquele código e integrá-lo ao seu sistema, você não será completamente bem-sucedido. Portanto, ele deixará vestígios de uma certa qualidade dentro de você. Você não pode quebrar aquele código e torná-lo parte do seu porque é um código diferente e complexo? Se você comer uma folha, um legume, uma fruta, uma noz, ou um grão germinado, isso é muito mais simples. Se você tiver que comer alimentos não vegetarianos, você deve comer aquilo que estiver o mais distante de você. Portanto, geralmente, o peixe e a vida aquática estão mais distantes de você. Então, se você tiver que comer alimentos não vegetarianos, a melhor coisa para se comer é... Você tem, você está no litoral. Dessa maneira, peixe é a melhor coisa para se comer?